Acredito aqui do ponto de vista que o RN sofre com duas crises muito grandes há vários tempos já, que é uma crise econômica e uma crise na saúde. E aí a senhora vem do berço da saúde e eu ia perguntar quais são as propostas que a senhora tem voltada para a área da saúde, porque a saúde hoje todo mundo vê que está um caos. Aí a galera não confia tanto mais na saúde pública e corre para os planos de saúde. Quem pode, né? É, quem pode, né? E aí existe que hoje nem a rede privada está dando mais conta da demanda tão alta. Então hoje a gente tem casos aqui que a gente sabe que pessoas pagam o plano de saúde, mas demoram quatro horas para ser atendido também. Eu não lembro qual foi o grande último hospital que foi inaugurado aqui no estado a nível estadual. E aí eu queria que a senhora falasse, já que é uma abordagem de uma área que a senhora vem, qual a senhora tem os projetos que a senhora tem para a área da saúde? É o seguinte, eu ia pegar um dado. A situação da saúde, né? Ela é... O caos não é de agora, porque a gente vem vendo e vem tendo ao longo dos governos uma política de desmonte e de privatização do serviço, né? Do setor. E o fechamento, a gente assim, digamos assim, isso desde os governos anteriores, mas teve alguns que foi se fechando. Ou hospitais e ou serviços, ao invés de reabrir, porque só cresce a população, né? Ela só aumenta. E também com a crise econômica que a gente vive, as pessoas vão ficando mais doentes. Então, a gente teve fechamento de serviços no governo... Eu vou dizer os últimos, os recentes. No governo de Rosalba. Sim. A gente teve no governo Robson, né? Foi uma progressiva, né? É. E a gente teve também fechamento de hospitais no governo Rosalba, ou no governo de Fátima. A gente teve o fechamento do hospital de Canguaretama, que era um hospital importante para atender ali aquela região. A gente teve o fechamento do hospital Rui Pereira, porque não adianta a governadora dizer que transferiu para o hospital... Clóvis Salim? Não, para o hospital da polícia. Foi pouco mais de 30 leitos, quando lá a gente tinha mais de 100, né? Sim, sim. Então, assim, e alguns hospitais no interior, eles são muito restritos, ou seja, no que diz respeito à sua capacidade de atendimento, certo? Então, assim, a gente tem um engessamento e uma superlotação em hospitais de grande porte, como aqui em Natal, no Valfredo Gugel, que é onde eu trabalho. E vamos dizer assim, se a gente for para a região do Eceridó, a gente tem o de Caicó, que é onde tem o estrangulamento, inclusive várias denúncias que a própria mídia já denunciou, e o Tarsísio Maia, que é um espelho aqui do... Isso por quê? Porque os outros hospitais do interior estão desmontados. Eu recebi aqui a notícia agora, antes de vir para cá, hoje no Valfredo Gugel tinha 107 pacientes no pronto-socorro, internados, 107 pacientes. Destes... Internados no pronto-socorro? No pronto-socorro? Exatamente, no pronto-socorro. Vou aqui... Eu digo isso porque... E isso é quase sempre, tá, gente? Com meu pai, e realmente... Eu passei imunicismo. Olha, qual é o cenário. 107 pacientes no pronto-socorro e 65 no corredor. Desses 107, 65 estão no corredor. No corredor. Alguns têm cadeiras... Alguns têm cadeiras plásticas. Verdade. Porque ele nem sequer tem maca. Então, essa é a realidade. E por que a gente, na verdade, vê isso e vive isso? Por causa da política que é desmonte, ou seja, no interior. Porque o Valfredo Gugel não é apenas por causa dos acidentes, tá certo? Que se aumentou o número de acidentes. Mas é porque não tem uma resposta também nos outros municípios. E se gera uma ambulância ou terapia. E por causa também, como é que se diz, da privatização que existe hoje. Quer dizer, não hoje, mas que piorou. O governo Fátima, ela aumentou a terceirização dentro da saúde pública. Mais de qual setor? Dentro dos hospitais de atendimento. Porque o município, ele é responsável pela atenção primária, né? Ou seja, as unidades básicas e as UPAs, né? E o Estado são os hospitais e os outros centros de referência. Então, hoje existe, dentro do Valfredo Gugel, uma terceirização ampla. Que antes, digamos assim, além do serviço que tinha antes, que era de maqueiros, higienização, que é a limpeza, nutrição, entendeu? Do pessoal de lavanderia, hoje tem o serviço, como é que se diz? De hemodiálise, que é feito por uma cooperativa que é terceirizada. A gente tem uma cooperativa médica, que inclusive duas salas do centro cirúrgico do Valfredo Gugel são reservadas para essa cooperativa médica, certo? A gente tem uma boa parte dos médicos que são contratados através de cooperativa médica. Então, isso acontece dentro do Valfredo Gugel, isso acontece no Deoclésio Marques, isso acontece no Santa Catarina, isso acontece em Mossoró. E o que é que faz com que tenha isso? Porque os recursos é do SUS e é isso onde a gente diz. A gente diz o quê? Que nós vamos fechar a torneira do SUS para o setor privado. Porque cerca de 70% do investimento do SUS é para o setor privado. 70%? Os hospitais particulares e clínicas particulares, elas não sobrevivem só com plano de saúde. Não sobrevivem. Certo? Elas se mantêm com o setor, com os recursos do SUS. Porque as pessoas dizem, mas você disse que vai dobrar o orçamento da saúde, que hoje, para esse ano, foi 12,5% da receita é corrente líquida. A gente diz que no mínimo é dobrar. Certo? Então, uma das suas propostas é dobrar o orçamento da saúde. Aí as pessoas dizem, você vai tirar... De onde? Desse dinheiro que vai para o setor privado. Ou seja, não tem dinheiro para o setor privado? Que é mais da metade do que se investe no público? Então, se investindo, ou seja, no serviço público, com recursos, com equipamentos, como é que se diz, com concurso público, porque existe um déficit de quase 5 mil pessoas. Nós temos que reestruturar toda essa rede, para que a população não morra. A senhora tem um planejamento desse reestruturamento? Sim, sim, a gente tem. É disponível nas suas redes sociais, por exemplo, se a gente quiser acessar? A gente pode mandar para vocês o programa, porque parte dele está registrado no TRE, certo? A gente tem dizendo as primeiras metas. Uma das coisas que mais me chamam a atenção, nos pleitos eleitorais do nosso país, em todas as esferas da federação, tanto para a presidência, as majoritárias principalmente, a gente tem um discurso muito teórico e às vezes não desce para a população o como do processo. Então, a gente percebe que existe a teoria do fazer, mas não existe uma demonstração prática do que deve ser feito. Então, às vezes, também fica distante da população que solução é essa que pode ser dada. Então, por exemplo, se eu não visualizo como é que isso vai ser feito, por exemplo, eu sei que a gente pode dobrar, eu sei que eu posso tirar da iniciativa privada, mas caso a senhora seja eleita, a senhora tem quatro anos para fazer esse processo de gestão, para mostrar que vai dar certo. Como é que eu faço isso em quatro anos? Eu não crio um colapso imediato para poder chegar nisso, por exemplo? Não, porque isso não vai ser, digamos assim, a gente, digamos assim, tem uma rede, digamos assim, já tem hospitais, vamos ter exemplo. O Hospital de Açú, só tem um exemplo desse. Ele não atende nenhuma urgência, é de nada. E ele tem uma capacidade física. Os serviços que foram fechados, como o de Canguaretama, o Hospital de Acari, vamos só estar dando como exemplo alguns que foram desmontados. O de Angicos, está entendendo? Então, já existe, já tinha uma rede antes. Entendi. Que essa rede, ela foi, digamos assim, desmontada e hoje ela não tem, mas ela antes funcionava de forma muito, é precária, ou seja, com pouco investimento. A questão é que ele foi, é desmontado, é completo. Então, primeiramente, é com a estrutura que já há, como é que se diz, existe, certo? Mas é necessário avançar nisso. Então, existe uma estrutura física. Uma boa parte já tem, né? E a ideia seria agora pegar esse orçamento que a senhora dobraria para investir nesses espaços, para desafogar os metropolitanos. E, concomitantemente a isso, e a construção, ou seja, de novos equipamentos. Equipamentos que eu digo, no caso de novos prédios, de tecnologia. Para vocês terem uma ideia, o governo, o estado do Rio Grande do Norte não tem um centro de exames e diagnósticos, tipo o Instituto de Radiologia. Sim, sim, sim. Está entendendo? Sim. Não temos. Não temos. Público não. Público não. Tem privado, mas que recebe recurso público. Então, ou seja... Isso, de alguma maneira, não é uma espécie de estatização. O único hospital que tem esse serviço é o hospital universitário, que é federal. Sim, mas a gente defende a estatização de toda a rede privada. Com isso, a estatização, inclusive, nós já vamos ter a estrutura e equipamentos físicos, entendeu? E também a parte, digamos assim, de outros equipamentos para se fazer isso. Então, a gente defende o investimento de dobrar. A gente defende, ou seja, no caso, fechar a torneira do SUS para o setor privado e a estatização de toda a saúde, para que a população tenha direito. Porque a saúde não pode ser mercadoria. A saúde, ela é vida. Então, as pessoas transformam a saúde num negócio para lucrar. Isso não é possível.